No vídeo de hoje pessoal a gente realizou aqui o abate do deus porco aqui na granja para vender aí para os amigos e também para o pouco consumo sempre quando eu vou vender animais aqui para o abate eu prefiro abater em casa porque dessa maneira aí eu aumento a lucratividade e também para ficar com carne também ficar com arrasto aí, com cabeça, com tripa, com o arrasto aí do animal tá bom? Tendo em vista que você vendendo aí para o machante você perde aí uma boa quantia se você é novo, está chegando agora aqui no Conexão Animal e não me conhece meu nome é Jano Dantas, falo diretamente de Bom Jesus, Rio Grande do Norte, Suíno Cultura, JD pessoal, como é a questão da lucratividade? Já até falei em outro vídeo sobre isso por exemplo, os machantes estão comprando aqui agora a 12 reais e estão vendendo a 17 reais então o que é que eu faço? Eu abato em casa, vendo para os meus amigos, uns amigos meus e vendo a 15 reais, dessa maneira fica mais acessível o valor para o comprador que são meus amigos e fica maior a lucratividade para mim porque se eu ia vender a 12, eu vendendo a 15, em cada quilo de carne eu vou ganhar 3 reais a mais e ainda vou ficar aí como eu falei com arrasto que é a cabeça, com mocotó, com tripa aí com o picado que a gente faz aqui no Nordeste então dessa maneira aí eu aumento bastante a lucratividade como eu falei em outro vídeo, onde é que está a dificuldade na questão de você abater seus animais em casa? é a questão aí porque você não vai pegar o dinheiro todo de uma vez você vai dividir a carne, entregar a carne e depois vai receber o dinheiro dessa maneira você tem que saber a quem você está vendendo se seus clientes são de confiança, se você realmente pode vender porque não adianta nada você vender a carne mais cara e na hora de receber, dar trabalho ainda então meus clientes aqui são pessoas que eu conheço há muito tempo são pessoas de confiança, então para mim vale bastante a pena vender dessa maneira e outra coisa, como você vai receber de 15 em 15 ou 17 em 17, não sei de maneira você vai vender na sua região espere juntar o dinheiro todo juntar o dinheiro todo para depois ver o que você vai fazer aí porque você hoje quando abate um animal que por exemplo você apurou aí pegou aí mil reais, os mil reais não são seus tem uma parte aí que você investiu de ração, de tudo, entendeu? então tem essa questão aí, então às vezes a pessoa mata um animal e apura mil reais ah eu ganhei muito, ganhou mil reais, não, você não ganhou mil reais você apurou mil reais, mas tem a parte do investimento que você fez e também tem a parte do lucro, então tem que ficar atento a isso aí então sempre a gente faz isso aqui, a gente mata, fica com uma boa parte aí para comer e vem de uma parte aí para os amigos, sempre eu mato dois, três quando eu vou matar e eu quero fazer aqui uma coisa diferente, daqui a dois anos, se Deus quiser 70% do meu alimento eu quero próprio produzir aqui na granja então a galinha, o carneiro, um porco, dessa maneira eu vou ter a minha alimentação e uma alimentação mais saudável que você mesmo está produzindo cafezinho aqui pessoal, pessoal aqui porque já é tradicional daqui a pouco aqui vamos assar a rabada do porco, passarinha, o rim foguinho aqui improvisado aqui, daqui a pouco a gente vai botar a farinha aqui olha aí pessoal, ainda tem um lote bom aqui ó, para abater ainda aqui ó, ainda tem um, tinha 15 e agora ainda tem 13 animais aqui para o abate então quem tiver interesse aí, eu vendo aqui em pé, eu vendo só as bandas o cara querendo eu já vendo só as bandas, do jeito que a pessoa quiser, tá bom? então entra em contato comigo que a gente desenrola e isso aqui eu vou fazendo o seguinte, eu vou matando de 15 em 15 dias porque se você tem seu cliente, às vezes o seu cliente não quer a carne de porco toda semana então eu faço aqui, mato de 15 em 15 dias por exemplo, 15 em 15 dias eu mato dois, hoje eu já vou entregar a carne eu já deixo certo com o meu cliente, olha, daqui a 15 dias tem carne de novo aí eu vendo as pessoas, as pessoas me pagam na feira ou se não me pagam com 15 dias e assim vou fazendo mas o dinheiro que eu recebo dos animais, eu não mexo, eu junto tudo para depois eu poder mexer, porque se você pegar de 10, de 15, de 20 e começar a mexer, começar a gastar, quando der fé, não foi benefício nenhum porque você pegou o dinheiro e gastou tudo como eu falei também, no outro vídeo que eu fiz para você que cria 5, 6, 10, 20 animais você pode fazer aí, sequenciado pode ter animais aí, você vai abatendo na sua própria casa aí para o cara que cria 80, 100 animais, já fica mais difícil aí é melhor ele pegar e vender por machante mesmo mas você que cria pouco, você fazendo o manejo direitinho aí dá para você aumentar muito a sua lucratividade muitos criadores adotam essa maneira aí criam e aí mesmo faz o abate dos animais e tem uma boa lucratividade porque hoje, por exemplo, o machante comprando a 12 reais o quilo e vendendo a 17, ele está ganhando 5 reais em cada quilo 5 reais em cada quilo o pessoal normalmente cria e vende a 17, a 16 também mas aqui como é tudo amigo meu, está tudo em casa aqui eu vendo a 15 reais apenas o quilo esses animais aqui estão com média de 35, 40, 50 quilos nessa base aí tem esse grandão aqui também para abater foi castrado tem mais duas aí também para abater como eu falei pessoal, tenho muitas ideias aqui para a granja e vou mostrar a vocês aí com o decorrer do tempo como é que a gente vai fazer aí porque aqui eu quero, por exemplo, lá onde está aquele cajueiro lá montar uma criatãozinha de carneiro mais para cá, uma criação de galinha e aqui nessa parte mais baixa aqui eu quero fazer um pulso aí para mim criar tilápia então, por exemplo, vou ter os suínos aí vou ter o peixe vou ter a galinha com a galinha vou ter o ovo aí vou ter o carneiro também para matar aí então, dessa maneira, eu quero produzir aí 70% do meu alimento então, eu vou comprar muito pouca coisa vou ter uma vida mais saudável e mais econômica e mais feliz pessoal, hoje eu vou dar um conselho a vocês tudo na vida você tem que fazer com amor então, eu vejo que muita gente tem contato comigo atrás de criar suínos pensando só no dinheiro se você entrar nesse ramo somente por dinheiro você não vai evoluir você vai desistir então, qualquer coisa que você for fazer na vida faça por amor e o dinheiro vai ser consequência entendeu? em nenhum momento quando eu fui começar essa criação eu só pensei no dinheiro porque hoje é muito prazeroso acordar para mim acordar aqui, quer dizer, na minha granjinha ver meus animais olhar cuidar quem realmente gosta aí de criar uma galinha de criar um porco de criar um carneiro aí sabe o que eu estou falando é o prazer quando você faz o que você ama você não trabalha você vive de férias então, eu trabalho tanto tem vezes que eu fui dormir de uma hora da manhã hoje de quatro e meia eu estava de pé eu trabalho tanto mas tem dia que eu acho assim que eu não estou fazendo nada porque tudo que eu vou fazer no meio de criação no meio do que eu faço aqui é prazeroso e nunca, jamais deixe que as pessoas tomem a decisão por você porque pessoas são diferentes pessoas tem plano diferente pessoas tem sonhos diferentes entendeu? então tem pessoas que não vai ter coragem de correr atrás de sonhos dela que eu não estou criticando ninguém mas vai fazer um concurso público ou alguma coisa do tipo e vai querer que você faça como era o meu caso eu era militar do exército fui sete anos e as pessoas queriam porque queriam que eu fizesse concurso da ESA pra ser sargento ou pra ser tenente eu nunca quis isso fui militar agradeço demais a Deus por ter me colocado no exército mas eu amo isso aqui eu amo bicho eu amo mato eu amo a natureza então se você ama também procure fazer o que você ama porque a vida passa rápido e lá na frente você vai pra lá na frente você não se arrepender de não ter feito o que você ama então não faça as coisas só por dinheiro não faça por amor também e entenda uma coisa a única coisa que nasce grande é filhote de elefante então eu comecei minha criação quando era menino com duas porcas sendo que dar duas porcas eu só tinha dinheiro pra comprar uma a outra foi seu Damião Pinheiro que já faleceu que me deu a oportunidade eu comprei uma e ele disse leve a outra quando você matar você me paga os 50 reais não tem pra um pouquinho pra engordar os 50 reais e assim eu fiz e aí começou depois eu trabalhei com vacaria trabalhei com muita coisa depois fui pro exército depois que eu tava no exército eu comprei 4 porcas depois de as 4 tive que vender pra terminar minha casa depois fui pra 6 depois fui pra 10 e hoje eu tenho um plantel de 40 quase 40 matrizes e mais de 200 animais tem aqui hoje então tenha fé em Deus tenha um propósito e como eu digo sempre o sonho é de dentro de dentro de você pra fora não é de fora pra dentro não então as vezes você não faz as coisas porque teu marido não quer porque tua esposa não quer porque teu pai não quer porque tua mãe não quer porque teus irmãos não querem entenda uma coisa quem tem que querer é você quem tem que buscar é você quem tem que ter fé e acreditar é você e eu fico chateado quando a pessoa diz assim ah eu não fiz por causa da minha mãe eu não fiz por causa do meu pai eu não fiz por causa dos meus irmãos você não fez porque você não quis a verdade é essa e quando você quer você vai lá faz e consegue porque minha vida foi assim ninguém nunca me apoiou ninguém nunca me ajudou no quartel era criticado humilhado pra caramba mas nunca baixei a cabeça por nada chorei muito mas a lágrima que eu derramar era a minha fraqueza e indo embora e hoje sou uma pessoa feliz e realizada então pessoal esse é mais um vídeo eu trazendo espero que vocês gostem um forte abraço fica com Deus aí obrigado de coração pelos 160 mil inscritos tamo juntos vamos ter fé aí buscar sempre e juntos somos mais fortes e como eu digo sempre pra quem sonha e tem fé em Deus o céu é o limite eu vou deixar o limite e aí eu vou deixar o limite